Ai, o dente! O dente! Peraí, peraí, peraí! Vamos resolver isso! O dente da mãe! Ih, olha pra trás! Ai, que linda! Agora vai, hein? Molina! Que beleza bem-vinda, Júlia! Amiga! Que vestido lindo! Que bom! Tá linda! Pra felicidade da Blogueirinha, eu voltei, amiga. Eu sei que vocês são felizes, a Blogueirinha nem tanto. Eu tô sim, querida. Eu tô sim, você tá linda demais. Obrigada! Você gostou? Um look lindo, vermelho, né? Lindo! Tá bem natal, né? Já tá na vibe, mais ou menos. Ela tá muito simpática, não sei o que aconteceu. Hoje ela tá, ela tá me cumprimentando bem. Sabe o que aconteceu, Júlia? Ela tava maltratando todo mundo a live inteira. Aí ela saiu, ela deve ter visto o chat, ela viu que perdeu os seguidores e voltou boazinha. Entendi. Vocês sabem que a gente já tem esse negócio, entendeu? As pessoas olham pra você, olham pra mim, pra nossa história, entendeu? E já te dá um follow. Então, para com isso. Não, eu sempre achei uma menina muito talentosa. Ah, eu também. Dependente de qualquer coisa. Eu já me resolvi com você. Hoje ela tá mudada, né? Eu já me resolvi com você, então acho que não tem nem porquê levantar uma história. Entendi. Porque tem gente que nem tem conhecimento. Exato. Não, por isso que eu não vou nem entrar em detalhes. É que o que passou, passou. Você errou, você caiu no chão. Eu queria até que você desse dicas pra Foquinha, porque ela tá travada. Não consegue sentar. Trava na pose. Oi, gente. Ela não consegue sentar. Oi, querido, da equipe. Oi, querido. Oi, querido. Eu não queria pesar o clima, não. É da equipe? Eu não queria pesar o clima, não. Mas eu sei que a Julie tem um negócio aí. Uma treta? É um vídeo? Tipo. Como assim? Então, eu achei legal a gente trazer um remember aqui pra mostrar, pra provar, entendeu? Quem não sabe, vai ficar sabendo agora dos nossos atritos. Porque assim, a gente não trabalha há, sei lá, um ano juntos. É que a gente já tem uma história, inclusive. A gente se conhece há muito tempo, né, querida? Que saco, né? Agora, eu pedi pra galera trazer esse vídeo pra gente ver. E pra quem não viu, ver junto com a gente. Tudo que ela já fez pra mim. Viu? Nossa, tudo? Tudo é muita coisa. É muita coisa. Vai acabar a live só nisso. Vai ter só a live agora. Roda, roda, por favor. Bota na tela. Vamos ver, vamos ver isso. Essa menina tem que ficar saindo com a cena. Tá? A gente vai sair hoje mesmo, no after. Ai, que dor de cabeça. O que mano é after? Ninguém quer ter after. Ninguém se aguenta mais se ver. E agora eu fã de after. Mas a gente já é campeão. Coitada, coitada. Tá aqui campeão? É que ninguém pensou que eu tava sangrando. Edu rindo da Julie sangrando. Olha o sangrando aqui de olho a boca. Espera. Olha todo mundo ficando chocado. Olha todo mundo assustado, ó. Todo mundo assustado. E a blogueirinha com uma roupa horrorosa. Gente, eu tava sangrando muito. Tudo muito desesperado. E eu pijando de rir. Eu sou super preocupada com ela. Super preocupada com ela. A cara do azul, velho. Eu tava chocado. Eu não acreditava na outra vez. Sabe o pior? É que ninguém acreditou real. Quando aconteceu, ela me deu uma microfonada. Você viu, né? Tá conseguindo se redimir aqui. Vendo agora com a imagem. Pois é. E aí ninguém, tipo, quando bateu, assim, todo mundo pensou que eu tava rindo. E aí do lado veio, tipo, um monte de sangue, amiga. Gente, lembra desse dia. Eu lembro. Eu sofri. Que absurdo. A Foquinha foi a única que se preocupou. E foi o menino também. Você não exagerou não, Julie? Foi sangue, né? Não tem como exagerar com sangue. Não tem como exagerar com sangue.